Olhem essa pergunta da Isabela. Por que uma das incisões tem que ser um bico? Quando faz a cirurgia de pedra na vesícula? Lógico que por vídeo, né? É muito fácil fazer conteúdo pra vocês. Olhem uma pergunta dessa. E a resposta é simples, mas claro que eu vou explicar, né? Observe como são os acessos da cirurgia por vídeo. Olhem. Ó, você está vendo que tem um folhinho na boca do estômago, outro do lado, um no umbigo e um do lado? É porque, como a cirurgia, nós não vamos ter aquela abertura da cirurgia aberta, nós precisamos trabalhar dentro da barriga. E aí é por isso que tem essas entradas com essas pinças longas. Uma dessas pinças nós vamos segurar a vesícula e com as outras duas o cirurgião vai manipular e vai descortar os tecidos. Agora você se pergunta, se não tem abertura na parede, como é que o cirurgião vai olhar lá dentro? Então é agora que eu explico que eu preciso de uma câmera para formar uma imagem e aparecer na TV para mim. Só que dependendo do local de uma câmera, a gente não consegue ver as coisas direito, né? Ah, já sei. Eu vou colocar a câmera o mais distante possível da vesícula para que eu consiga ter uma imagem mais ampla dela. E onde é o melhor lugar para isso? No umbigo, pessoal, que já é uma cicatriz natural. O efeito estético vai ser muito menor e a gente consegue ter aquela imagem de frente da vesícula biliar. E assim nós conseguimos trabalhar com bastante tranquilidade. Olha só isso daqui de forma diferente. Essa imagem mostra justamente uma barriga, uma cirurgia por vídeo. Vocês percebam que tem esse espaço vazio entre a parede da barriga e as tripas, as alças. Como é que a gente faz esse espaço? Através da injeção de ar, um tipo de gás medicinal que faz a barriga tufar para que nós tenhamos a cavidade lá dentro, ou seja, um espaço para a gente trabalhar. Porque se não tiver esse espaço, a gente não consegue trabalhar. Olhem onde fica a câmera e o ângulo que ela fica do umbigo para a vesícula. Por isso que a imagem fica desse jeitinho que eu estou mostrando para vocês. Muito mais fácil de trabalhar, hein? Obrigado pela pergunta, minha amiga. Assim fica fácil fazer conteúdo. Agora, se gostar e não curtir também não adianta nada, né? E não esqueçam de compartilhar com quem tem interesse nesse tipo de vídeo. Um abraço, pessoal. Estou indo. Amanhã eu apareço aí para perturbar vocês. Fui! Fui!